No Mãos à Obra desta semana, o que nós vamos fazer é resolver aqui um problema que existia nesta divisão, que era este vão entre a casa de banho e o quarto. Eu não tinha absolutamente nada. Mas se calhar eles gostavam assim, não é? Não, porque eles tinham aqui uma cortina que fechavam e abriam. E eu fui à Le Roi Merlin e vi esta porta de correr, que faz todo o sentido aqui nesta divisão. Dá aquele toque industrial neste quarto clássico, não é? E se mais tarde eles quiserem privacidade, vá, vamos lá, mete uma película de vidro fosco e pronto, resolvem a situação. Ou seja, tu resolves dois problemas, ficas com porta e com elemento decorativo. Exatamente, é só o elemento decorativo deste quarto. Maravilha. Agora explico como é que isto se monta. Olha, este sistema de porta com calha de correr é fantástico, que é muito simples. O Roi Merlin tem as portas e as calhas e como tu podes ver, é constituído pela calha que é fixa à parede e depois são colocados os rodízios na porta que trabalham na calha. Estão simples, não é? Portanto, temos de ter alguma atenção em alguns pormenores, mas depois é fantástico. Vai ficar espetacular, esquece. Vamos a isso? Vamos, mãos à obra. Bom, e o primeiro passo, depois de perceber todo o material que veio e se está tudo correto, o que eu preciso de saber é a altura da porta e a que altura é que vão ficar os rodízios, para quê? As duas coisas montadas eu vou ter uma altura máxima para saber a que altura é que eu vou colocar a calha. E isso é muito importante, porque não podemos colocar a calha demasiado alta, porque senão a porta fica bem baixo, ou demasiado baixa para a porta roçar no chão. Portanto, esta fase é muito importante para me facilitar a vida. O que eu vou fazer é os rodízios vão já para o sítio deles. Bom, agora que eu já tenho os rodízios na posição que eu queria, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a medida desde o chão até à base do rodízio para ter a medida total da porta, ou seja, porta com rodízios, para depois transferir para a parede. Mas atenção, que eu vou dar mais entre meio centímetro a um centímetro para ter uma folga por baixo. E ainda tenho mais folga, porquê? Porque os rodízios, como são afináveis, ainda posso ir mais para cima ou mais para baixo, ok? Bom, e agora com a calha nivelada e no sítio que nós queremos, na altura correta, fizemos as marcações no sítio onde vamos colocar os parafusos para segurar a calha. Cada calha tem o seu sistema de fixação. Neste caso, o sistema de fixação são estas peças que depois de encaixarem na calha, ao mexermos a peça, vamos fazer com que ela tranque na calha. O que faz com que este sistema seja mais confortável para a montagem. Depois de colocada e de nivelada, nunca se esqueçam. Na parte de baixo da porta, tem que levar sempre esta guia. Para quê? Para que a porta não faça este movimento. Mas para isso, tem que acertar primeiro, perceber a posição dela e depois é que fazem a marcação. O que faz com que este sistema seja mais confortável para a montagem.